Busquei uma mensagem de Deus, eu não sei se eu vou conseguir passar ela hoje, porque eu estou pretendendo ser breve, não só pela questão da ceia, mas pela questão também do fim de semana corrido aí, e hoje estávamos na Casa da Bênção, e estava lá ministrando e nós com ela, e de tarde Itaguatinga, e agora aqui, então, tem que ser de forte e corajoso. Foi essa semana, foi no dia do meu aniversário, inclusive quero agradecer a todos que estiveram presentes, que oraram, que mandaram as mensagens, sempre grato a Deus, a família e todos vocês pela honra e obrigado, foi um ano maravilhoso ter comemorado este aniversário, mais um ano né irmãos, 19 anos, só de crente, você não deixou terminar, só de crente, porque eu quero dar uma notícia já, uma bênção, uma novidade, que no próximo domingo nós estaremos, o Espírito Santo falou comigo no monte, para iniciar uma campanha por tempo indeterminado no domingo, como essa da minha família no altar de Deus, e ele falou que a campanha será sobre o fio de escarlata, que foi amarrado sobre o braço de zerar, amém? E aí você vai entender qual é o ato profético para você e para a sua família, através dessa campanha, estou esperando a hora por essa jovem aqui, para ela remir o tempo que os dias são maus, vamos embora, aí ela vai estar aí me passando, eu divulgo, e chame pessoas irmão, chame pessoas, não tem como a gente ficar só comendo sozinho aqui, essa comida deliciosa que é a palavra de Deus, traga os famintos para cá também, 1 Pedro 1, versos 15 e 16, vamos ler, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, ser de vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, versículo 16, por quanto está escrito ser de santos, porque eu estou santo, Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos orar, este ambiente é um ambiente de oração, você não veio aqui passear, olhar para o pastor, para o irmão, você não foi obrigado a estar aqui, você está num ambiente profético, num campo de batalha espiritual e quem mais adorar, quem mais glorificar, quem mais receber, mais vitória receberá e os teus inimigos vão cair por terra hoje, em nome de Jesus, oremos, Deus nós te agradecemos, te engrandecemos, tu és santo, tu és poderoso, papai perdoa os nossos pecados e falhas e neste momento, abra-nos os céus, para que a tua palavra seja ministrada, revelada e juntamente com ela Senhor, todo o poder de cura, restauração, renovação, aleluia, que acompanham Senhor, como sinais de que esta palavra é verdadeira, eu já sinto uma unção de fervor aqui neste lugar e eu vou ser ousado em pedir que aqueles que estão sentindo esta graça neste lugar, já comecem a dar lugar falando em línguas estranhas, o clamácia, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se não é batizado irmão, dá glória a Deus, dá aleluia, louvo Senhor, mas abra sua boca e mostre que Satanás não tem poder de fechá-la, porque você já é livre em Cristo Jesus, oh, começa a misturar esta adoração com as suas palmas neste momento e se assente desta mesma forma e permaneçam desta mesma forma, adorando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, eu quero ser breve, para que eu possa trazer todo o contexto que o Senhor colocou no meu coração, eu sempre gosto quando o Espírito Santo me preenche, me capacita para ministrar a palavra revelada, aquilo que está neste exato momento no seu coração, no seu pensamento, isso me refiro ao coração, o sentimento e o pensamento de Deus ao nosso respeito. Lendo a Bíblia Sagrada e ouvindo os pregadores, os profetas, o Espírito Santo me abriu muito o entendimento para que eu me atesse na questão da santificação, é muito importante esse assunto, eu sei que parece assunto de escola dominical, mas a pregação da palavra no culto é o ensinamento, ainda que usemos o método da preleção, que para mim é um dos métodos menos aproveitado, porque aonde só um fala e os outros ouvem, fica muito difícil de reter informações, o ser humano retém muito pouco do que se ouve. Quem dera eu pudesse discursar com vocês, dando um texto antecipadamente, um assunto na semana, e aqui reunidos somente comentássemos cada um, o que nós achamos, o que nós entendemos. Mas, este método não deixa de ser eficaz, o método da preleção, porque quem opera é o Espírito Santo. Aquilo que for para você receber, você vai receber, e aquilo que Deus falar contigo, procure guardar, procure lembrar, para isso usamos meios de comunicação, para sermos mais didáticos, as mensagens aqui são gravadas, você pode ter acesso a qualquer momento, assim que publicadas pelo Youtube, que é o nosso canal Ministros da Santidade. Então, tudo que edifica a sua alma, que te purifica, que te santifica, está lá. Amém? Só coisa boa. E, assim a gente vai cumprindo a nossa missão. Mas, a igreja não pode perder a comunhão com a Palavra de forma nenhuma. Amém? Mantenhamos nossas vidas nos ensinamentos de Jesus, e veremos que somos mais fortes do que Satanás, e todo este mundo que está aí fora, batalhando contra a luz. Não é verdade? Então, o texto vai dizer bem claro, Pedro, o apóstolo, com agora muita experiência, muita experiência, muito conhecimento a passar para os cristãos, principalmente os da igreja neotestamentária, isto é, a primeira igreja após a ascensão de Jesus, o trabalho que agora está sob o comando dos apóstolos, e não do próprio Jesus em carne, quando ele veio e passou esses poucos 33 anos entre os homens. Pedro está falando bem claro, que dentro do contexto da obediência de uma nova vida, porque quando nós aceitamos a Jesus, eu falo de conversão, conversão é um giro, uma guinada, é tomar um caminho totalmente diferente do que você tomou o resto, por toda a sua vida. Ele vai citar para nós, que neste contexto de caminhada cristã, até que sejamos salvos, arrebatados por completo, nós temos que nortear a nossa vida dentro da palavra santidade ou santificação, o próprio autor aos hebreus diz que nós devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, Deus é santo, Deus é separado, ágios, a palavra grega significa separado, e esta é a vontade de Deus quando ele nos resgata do mundo, que sejamos separados de toda filosofia, de todo sofisma, de tudo aquilo que rege os pensamentos e forma de conduta neste mundo, sejamos regidos pela sua palavra, não por esse sistema decaído, ao qual nós vemos com os nossos olhos aí fora, na sociedade, pelos meios de comunicação e outros mais, mas ele diz bem claro que como é santo aquele que vos chamou, e isso eu digo também, repito, afirmo, há um Deus que te chamou, amém? Ele não te esqueceu, ele te escolheu, ele te chamou, e esse Deus é santo, e assim como ele é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, santidade se refere a vida, a prática, ela não pode estar registrada ou guardada somente no quesito do conhecimento, do intelecto, do psique, das emoções, a santidade deve ser algo vivido, eu estava lendo um livro de um grande filósofo cristão brasileiro, não evangélico, mas cristão, e no início do livro dele, ele diz bem claro, para que você não seja um idiota, e ele cita a etimologia grega idiotes, que é o sujeito que julga tudo conforme a sua própria pequenez, e ele vai dizer que para que não sejamos assim, nós devemos no mínimo absorver o que estamos lendo neste livro, para praticar, então ele diz que todo leitor que ler o seu livro, não puser em prática o que leu, é um idiota, e assim irmãos, deve ser a nossa vida em relação a palavra de Deus, se a gente não pratica a palavra, nós somos idiotas, somos sujeitos ignorantes, pequenos, egoístas, que não enxergamos nada além do nosso próprio umbigo, Deus não trabalha com egoísmo, pessoas egoístas são vazias, mas Deus trabalha com aqueles que se preocupam em fazer a vontade de outro, não a sua própria, fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de outro, e em prol de outro, aleluia, isto é evangelho, dentro dessa parte introdutória, eu quero dizer a igreja, que o apóstolo vai afirmar bem claro, que escrito está, ser de santo, porque eu sou santo, Levítico 11, 44, é o que ele está se referindo, pois bem, eu vou falar aqui sobre a mesa da santificação, estava orando o Espírito Santo, falou comigo e disse, filho, a santificação é uma mesa, e é uma mesa que tem três pernas, ou uma perna tríplice, e um alimento sobre ela, parece coisa de doido, mas não é não, veio do céu, e veio quentinho, toda vez que os pregadores que eu ouvia, falavam, olha, eu vou dar para vocês, pão quentinho do céu, irmãos, eu não compreendia como eu compreendo hoje, o que significa essa expressão, pão quentinho do céu, hoje eu entendo o esforço que alguém tem que ter, para buscar algo que não foi pregado, que é revelação, que vem mediante um preço pago, e não vem da terra, vem do céu, para alimentar a alma daqueles que ouvem, e eu entrei nesse caminho de sacrifício para achar isso, eu não recebi esta voz, sentado no sofá, assistindo Netflix, ou com celular na mão, no TikTok, no WhatsApp ou Facebook, eu recebi esta revelação, até as quatro da manhã, lendo a palavra, depois, claro, do estudo que tivemos aqui do culto de doutrina, e domingo de manhã, indo para a obra de Deus, e Deus falou, então você está no caminho do sacrifício, vai ter revelação, e como eu quero viver a Bíblia e não ser um idiota, egoísta, eu vou compartilhar com você, amém? Porque o segredo de receber é dar, se eu estou dando para vocês, Deus vai me dar mais, muito mais, porque esta é a lei do reino, pois bem, aqueles que amam a palavra de Deus, prestem atenção neste momento, eu quero falar, que a santificação é uma mesa, que tem três pernas e um alimento sobre ela, por que eu digo isso? Porque se você for olhar no grego, a palavra santificar, ou melhor, o verbo da santidade, santificar é agiazo, que significa separar-se do mundo, eu queria muito algo, tem uma água aqui, os obredos hoje estão, distraídos aí, estou servindo vocês, vocês podem me servir, pelo menos com uma água, por favor, e eu queria continuar o entendimento, mas o Espírito Santo já está me mandando falar uma coisa aqui, bem claro, bem aberto, para que você não fique aí, distraído, e dizendo que não está entendendo a mensagem, irmãos, Deus não te chamou para ficar misturado com o mundo, eu não entendo a mentalidade cristã, de que você pode, hoje está com Deus, amanhã está no mundo, que hoje você senta na mesa dos santos, amanhã você está na mesa da bebida, da droga, da cachaça e da zombaria, se você é um pouco inteligente, você vai entender que ser cristão é separação, é o que a palavra diz o verbo, separar-se do mundo, você vive no mundo, mas você não é do mundo, então, esse negócio de ser morno, de amanhã, hoje eu estou aqui, amanhã estou lá fora, não cola não, ou você se separa para Deus, e teme a Deus, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua onipotência, que isso é uma outra mensagem, ou você está perdendo tempo, inventando moda, ou servindo uma religião, que não vai valer nada para a sua vida, mas, ser cristão, se refere a santificação, o substantivo no grego, é agiasmos, e vai denotar a separação do cristão para Deus, estou falando de santidade, santificação, é isso que significa no original, esta palavra, então, ele se separa para Deus, e isso se dá, unicamente, por intermédio de Jesus Cristo, glória a Deus, o que eu peço ao Senhor, é que as mensagens, das nossas igrejas, sejam mais cristocêntricas, irmãos, estão pregando muita balela aí, que não está mudando o caráter de ninguém, não está transformando ninguém, e a igreja, quanto mais o tempo passa, mais fria fica, mais mundana fica, mais morna fica, menos cheia de poder e de santidade, então, religião não vai te santificar, entrar numa igreja, não vai te santificar, ouvir homens, não vai te santificar, o único que pode santificar, purificar o homem, tirar dele o prazer pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas da carne, é Jesus Cristo, o ressurreto, o Filho de Deus, que está neste lugar, para fazer esta obra na sua vida, Jesus ama transformação, estamos aqui, pessoas transformadas, note que o primeiro milagre de Jesus, foi transformação, lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus transforma água em vinho, qual é a tipologia deste milagre? Ele pega uma pessoa, que é como a água, um líquido sem sabor, sem cor, não é assim a vida do homem sem Deus? Não tem alegria, não tem paz, não tem vida, não tem ânimo, não tem âmago para nada, aí Deus transforma esta água em vinho, aleluia, vinho na Bíblia, é tipo de alegria, quando Cristo transforma a sua vida, você não fica mais vazio, achando que o casamento vai te fazer feliz, que a porta de emprego vai te fazer feliz, que passar numa faculdade vai te fazer feliz, irmãos, estas alegrias são momentâneas, o que nos alegra todos os dias, é o fato de termos sido transformados em Cristo, e estarmos vivendo uma vida em santidade com Ele, aleluia, o vinho tem cor, o vinho tem gosto, o vinho alegra, o vinho é mencionado em festa, é isso que Deus faz nas nossas vidas, e note que a Bíblia começa com o primeiro milagre, sobre transformação, e a nossa vida nesta terra, vai terminar com transformação, aonde está isso na Bíblia, porque Tessalonicenses vai nos dizer, que em breve seremos transformados, aleluia, no arrebatamento, na parousia, a este corpo que cansa, que fica enfermo, que peca, será transformado num corpo, aleluia, que não tem enfermidade, que não tem limite, este corpo mortal, será transformado, em um corpo imortal, é santo, para a glória de Deus, aleluia, irmãos, se você não gosta desse tipo de palavra, comece a gostar, porque, é esta mensagem que vai te salvar, santificação, o caminho progressivo, que te faz, a cada dia, ficar menos parecido com o mundo, dizia o sábio, quanto mais parecido com o mundo, menos parecido com Deus, quanto mais parecido com Deus, menos parecido com o mundo, ou, aleluia, este é o meu alvo, este é o meu desejo, todos os dias, parecer mais com Deus, nos meus pensamentos, no meu vestir, nas minhas emoções, nas minhas atitudes, aleluia, isto é, a vontade de Deus, e é possível, porque Cristo, pelo Espírito Santo, que mora em você, faz isso ser possível, preste atenção, no que eu estou, pregando aqui, então, como, se santificar, qual é a base, que nos, permite isto, irmãos, eu nunca vi um tempo, em que Satanás, tem trabalhado tanto, para que a igreja, não se santifique, primeira coisa, sexta-feira, foi falado aqui, sobre tempo, tempo, preste atenção, mude o toque, tempo, então, quando você, não tem o tempo, para Deus, não pode haver, santificação, o que está acontecendo, nós vimos, muitos corpinhos, bonitos, dentro da igreja, mas vazios, feitos, sepulcro, caiado, pastor, o senhor está pegando, pesado, estou não, se eu colocar, um canceroso, na tua frente aqui, você vai curar ele, em nome de Jesus, se eu falar, em línguas estranhas, aqui agora, você vai interpretar, para mim, se eu pedir, para você, dar uma mensagem, para o pecador, para que ele se arrependa, e seja salvo, agora, você tem essa mensagem, a igreja se cala, e muitas vezes, não todas, quem cala, consente, não todas as vezes, mas muitas vezes, então, o tempo, que nós estamos vivendo, você vai fracioná-lo, tirando a parte, que você está dormindo, você trabalha, estuda, se relaciona, com as pessoas, eu falo, de redes sociais, e, do relacionamento físico, seja, no ambiente familiar, de amizade, ou de trabalho, enfim, e, você come, você veste, quando você termina, o seu dia, você está cansado, você quer, tomar um banho, deitar e dormir, você já percebeu, que a maioria, das nossas reuniões, são à noite, é muito difícil, você ver, culto de manhã, um culto de tarde, ainda que exista, por quê? Porque, a primeira parte, do dia do homem, é a parte que ele tem mais vigor, sim ou não? Ele está, ele acabou de acordar, está revigorado, está fortalecido, mas, já percebeu, que as nossas energias, são gastas, todas, naquilo, que diz respeito, só a nossa própria vida, terrena? Falo de estudar, trabalhar, pagar conta, se divertir, e, havia um tempo, que a igreja, ainda, falava, não, no fim do dia, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, mas, está chegando um tempo, que nem isso mais, Deus fala, estou tão cansado, não, não vou para o culto hoje, se você está achando, isso normal, eu vim pregar para você, isso não é nada normal, isso é motivo, de você se preocupar, e muito, porque Jesus falou, que próximo, ao arrebatamento, assim estariam as pessoas, você acha, que no dia de Noé, as pessoas, pereceram, no dilúvio, porque eram extremamente más, não, pastor, no dilúvio, pereceu bandido, assassino, prostituta, me prova na Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai ver, que no dilúvio, pereceram pessoas, cidadãos de bem, cidadãos modelo, da sociedade, trabalhadores, pessoas, que tinham, suas vidas sociais, normais, e Jesus falou, porque nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, as pessoas, quando não estão, gastando o seu tempo, buscando dinheiro, elas vão gastar, o seu tempo, desfrutando, do seu dinheiro, do seu esforço, se socializando, com pessoas, mas não com Deus, não se separam, para Deus, pode ver, é um tanto de gente, que o chamado, não se cumpre na vida dele, porque, tudo que é festinha, ele está dentro, é chá de panela, é chá de fralda, é chá de pijama, é chá de catarrento, é chá de idoso, é chá de não sei do que, é aniversário, não sei do quem, é comemoração, não sei do que, nunca ele pode se separar, para cultuar a Deus, fechar a porta do quarto, trancar, e falar com o pai no secreto, está ficando raro, e eu vim pregar isso para você, que se você não, se posicionar, enquanto há tempo, vai chegar o dia, que não adianta mais, se preocupar com isso, porque a oportunidade, se passou, a alma quer, se socializar, mas o espírito, quer isolamento, uma filosofia hindu, dizia que, as grandes movimentações, no mundo, estão baseadas, em três etapas, é o momento ascensional, o momento expansional, e o momento de declínio, isto aconteceu com o Evangelho, e para algo muito grande acontecer, alguém tem que se separar das pessoas, santificação, e ficar a sós com Deus, porque você acha que Jesus foi Jesus, porque você acha, que João Batista, foi João Batista, primeiro, que João Batista, foi criado, após a morte dos seus pais, pelos essênios, uma religião, que achava, que o mundo, era tão impuro, que largaram a vida, na cidade, e foram morar, em cavernas, por isso, diz a Bíblia, que o menino, crescia, em graça, em robustez, de espírito, vemos esta relação, fracote, anêmica, que não aguenta nada, tudo quer se matar, não consegue se manter, não consegue pregar Evangelho, não vive nada, do que está na palavra, não recebe um dom espiritual, não faz nada, por ninguém, não cresce, no seu ministério, e nós perguntamos, o porquê, a resposta, está aí, porquê você, não está sentado, a mesa da santificação, é tempo, de voltar a esta mesa, vida com Deus, não é para pastor, não, é para todos os salvos, separação, é para todos nós, temos o tempo, para as coisas cotidianas, mas feio, é o cristão, botar as coisas cotidianas, acima do reino de Deus, irmãos, porque é o que o texto, nos diz em Mateus 6, 33 irmãos, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, e a sua justiça, você tem que dar um jeito, de isso virar, prática cotidiana, na sua vida, caso contrário, é nulo, então, como se santificar, qual é a base, que nos permite isso, primeiro, abre a sua bíblia aí, talvez a bíblia, que você só pega nela agora, no culto, ela começa a pegar mais dela, porque ela é o manual, que nos leva a terra, prometida, ou você está, esperando promessa, nessa terra aqui, que eu não estou, a minha terra, é para todos sempre, e Deus tem para a igreja, é para todos sempre, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, há vários textos, na bíblia sobre isto, mas este eu achei, de tamanha importância, para a noite de hoje, porque Deus quer provocar, um avivamento, nas nossas vidas, mas avivamento irmãos, não é ficar o dia inteiro, no WhatsApp, e chegar pulando na igreja, para dizer que é espiritual, não, avivamento, começa com, separação, a quebrantamento, arrependimento, disse, Jonathan Edwards, o reformador, do século passado, eu tenho tanto desejo, de me arrepender, que me arrependo, até do meu falso, arrependimento, oh aleluia, glória a Deus, precisamos, desta verdade, diz assim, orai, sem cessar, só isso, diga, orai, sem cessar, olha para alguém, que está a sua esquerda, ou a sua direita, e fala para ele, ou para ela, orai sem cessar, olhe para cá, este orai sem cessar, aqui, não é, o verbo, que aparece, muitas vezes, na Bíblia, que no grega, é o eu komai, não, aqui, a palavra, é, prozeu komai, este é o verbo no grego, porque eu falo de grego aqui, eu não estou querendo me amostrar para ninguém, eu falo de grego, de hebraico aqui, porque, os originais, ou as cópias dos originais, nos ajudam a entender, o que realmente a pessoa queria falar, porque a gente tem uma dificuldade, grande, entender a Bíblia, porque ela, foi escrita em uma cultura, totalmente diferente, um dia, eu vi, uns irmãos falando, ah, é, os fariseus, repreenderam os discípulos de Jesus, por comerem, sem lavar as mãos, por causa de higiene, eu falei, não foi de higiene, claro que foi de higiene, o povo de Deus, era santo, limpo, eu não foi, eu te provo, mostrei para ele, ele falou, pastor, como é que o senhor, descobriu isso aqui, eu falei, porque a gente tem que procurar, se aprofundar, no entendimento da palavra, para que não sejamos, analfabetos funcionais, o que que é isso, você lê e nem sabe, o que você leu, tem que ler um livro, toda a Bíblia, não entende nada, e eu falei, sabe por que eles foram repreendidos, porque, quando alguém era convidado, para comer na casa do sacerdote, a casa virava um templo, a mesa, era o lugar do sacrifício, o, o alimento, era o sacrifício, os convidados, os que comeu, eram o sacerdote, e o lavar da mãos, era a preparação, do santuário, para, imolar o sacrifício, então, os fariseus, estavam acusando os discípulos, de, serem sacerdotes, despreparados, conforme a lei, e por que eu estou falando isso para você, porque, a oração aqui, é proselcomai, que significa, orar a Deus, sempre, eita glória, eucomai, significa orar a Deus, acabou, desejar, rogar a Deus, esse é o significado, mas aqui em Tessalonicenses, a palavra é outra, o verbo está dizendo, orar, sempre, a Deus, primeira, a perna da mesa, da santificação, oração, contínua, tem gente que só ora, quando entra na prova, irmãos, que classe, deprimente de cristão, é essa, tem gente que só ora, na campanha, quando o pastor levanta a oração, pela chave, pelo voto, tem gente que só ora, irmãos, quando está no aperto, a Bíblia não ensina isso não, eu estava, a minha esposa falou ontem, porque, eu vejo o comprometimento dela, com a palavra, ela vê o meu, ela disse, eu vou estudar, para pregação hoje, eu falei, eu vou também, mas você não precisa estudar, não sei o que, você não vai pregar, lá, sou eu, mas eu falei, comigo mesmo, eu não posso estudar a palavra, só quando eu for pregar, se não, vou virar profissional da fé, eu tenho que estudar a palavra, todos os dias, eu tenho que orar todos os dias, esta é a minha missão, este é o meu chamado, este é o teu chamado, igreja, por mais que eu me esforce aqui, para buscar algo profundo, algo teológico, as minhas mensagens, para vocês, são simples, por quê? porque, eu preciso de, ser didático, para que vocês entendam, a vontade de Deus, aqui tem novos convertidos, tem pessoas de várias situações, então o evangelho, ele tem que ser acessível, e eu não estou pregando nada, de outro mundo, irmão, a dificuldade não está no entender, a dificuldade muitas vezes, está na falta de vontade, de obedecer, primeira perna da mesa, da santificação, oração, e é engraçado, que o texto diz, orar e sempre a Deus, sem cessar, ou seja, incessantemente, aí, tem alguém que critica a gente, como é que esses crentes, ficam dizendo, orar e sem cessar, eles não param para dormir não, eles não param para comer não, quer dizer, que tem que ficar de joelho, 24 horas, não trabalha, não faz nada, quer dizer, que tem que ficar falando o tempo todo, eu vou calar a boca, desse povo com grego, com o original aqui, a palavra incessantemente aqui, no grego, é adialeiptos, o que que é, adialeiptos no grego, é incessantemente, mas, não, algo sem pausa, algo sem interrupção, ou seja, algo que é constante, vai e volta, regularmente, está voltando, a mesma coisa, Deus não mandou você ficar trancado, 24 horas, todos os anos da tua vida de joelho, falando não, ele diz que orar sem cessar, é sempre estar tendo o hábito, de orar e não parar, de orar e não parar, trabalha, trabalha, dorme, viaja, ora, estuda, ora, levanta, ora, dorme, ora, descansa, ora, faz comida, ora, aleluia, não parar o hábito da oração, fecha a tua boca, fariseu hipócrita, ninguém aqui é burro, não, este é o sentido, de ter essa alunicência, a primeira perna da mesa, você tem ela aí na sua casa, chamada sua vida, você tem a perna da oração, aleluia, eu tenho, esse altar tem, porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui, se não tivesse oração, não tinha, a alma se rendendo a Jesus, mediante a pregação do evangelho aqui, se não tivesse oração nesse lugar, você não estaria aqui, porque ovelha sabe, quando a comida é enlatada, cheia de conservante, e quando ela vem do pasto genuíno de Deus, aleluia, se não tivesse oração aqui, batismos do Espírito Santo, não aconteceriam neste lugar, como acontecem, curas, milagres, testemunhos, não aconteceriam aqui, como sempre acontece, a oração move o céu, dizia o cantor sacrocristão, de joelhos, nós chegamos mais perto do céu, aleluia, volta a orar a igreja, larga essa porcaria desse celular, e vira crente, aleluia, o Deus quer te usar, Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, este é o caminho, santificação, segunda coisa, jejum, diga jejum, nós estudamos aqui no culto de doutrina, na escola da igreja, sobre o jejum, se aprendeu no hebraico de sol, no grego, nesteia, abstenção, de alimento, mas o jejum é muito mais do que isso, porque é uma disciplina, do corpo, da natureza humana, pela aflição, porque Deus, e a carne humana, são inimigos, você na sua natureza, você não gosta de Deus, pastor, o que é isso? É verdade, quer que eu te prove? Por que você parou dentro de uma igreja? Por que você aceitou Jesus? Porque estava tudo bem na sua vida? Você estava feliz, e feliz, e feliz? Não! Você parou numa igreja, porque foi obrigado a isso, você parou numa igreja, porque você estava desesperado, porque você não via mais solução, o único jeito é aceitar esse tal de Jesus, porque se não fosse assim, o homem não se renderia, o homem é inimigo de Deus, na sua carne, e amigo de Satanás, então o jejum vai disciplinar isso, para que você escolha o lado da luz, não vou nem falar de Galta, senão, preste atenção, que toda disciplina de alimento, o negócio não é o alimento, não é o alimento, quando nós jejuamos, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Lucas 2,37, oh Espírito Santo de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37, eu sinto a presença de Deus aqui, de uma forma especial, falando conosco, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus, em jejuns, em jejuns, e orações, de noite e de dia, estamos falando aqui, de uma mulher exemplo, e mulher na Bíblia, é tipo de igreja, a igreja tem que jejuar e orar, ela vai ver o menino, Jesus, não tem como ver o Salvador, não tem como ter contato com o Salvador, sem o caminho do jejum, esta é a segunda perna da mesa, jejum, 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 e sabe porquê o jejum? Isaías, vai nos dizer bem claro, 58, versículo 6 e 7, eu não ia abrir não, mas vamos aprender Bíblia, porque sem aprender, a gente não pratica, porquê o jejum? o que a sua carne está cheia, de coisas que Deus odeia, e para que você, consiga se santificar para Ele, Ele vai ter que tirar umas coisinhas aí, versículo 6 e 7, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do julgo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o julgo, porventura não é também, que reparto o teu pão com faminto, e recolhas em casa, os pobres desterrados, e vendo-o no cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, aí vem os benefícios do jejum, que são sete, que eu não posso pregar aqui, hoje, precisa de tempo, está vendo? Eu estou pregando aqui, um evangelho verdadeiro ou não? Você acha que a igreja da atualidade, não está inserida, neste contexto de condenação aqui? Ninguém quer dar oferta, ninguém quer esdadismo, ninguém quer fazer missão, ninguém quer pregar para o órfão, para o pobre, para a viúva, só quer ter, só quer ter, aí eu vou naquela igreja receber, vai receber cajado? Vai, aqui vai, não sei em outro lugar, mas aqui vai, pode fazer cara de, pico, não tenho medo nenhum, cara feia para mim, é falta de Deus, se humilha hoje, você vai estar sorrindo amanhã, aleluia, Jesus ama esta igreja, Jesus te ama, então no jejum, você vai mudando, tudo isso aqui que desagrada a Deus, seu egoísmo, não ajuda, não dá roupa, oh bispo está fazendo, aniversário irmão, não vem com murmuração não, dá o melhor, se é ruim, vai jejuar, para tirar essa avareza, essa inveja da tua vida, que se, tu não soltar ela, ela vai te levar para o inferno junto, dentro da igreja, com carteirinha, com o nome de crente, batizado do Espírito Santo e tudo, o jejum, o jejum é a segunda perna, e Daniel foi pregado aqui, que experimentou um jejum, que é clássico para a igreja, que gosta de jejuar, 21 dias, quem não fez, tem gente que não fez, essa geração não fez nem dois, eu acho, que é meu irmão, a gente fazia 21 dias de jejum, a gente saia do monte, as pessoas caíam no chão, demoniadas, você andando, as pessoas, pá, pá, aí você via demônio voador, manifestado em forma de cachorro babando, era real, você sentia o mundo espiritual na realidade, quantas vezes eu tive batalhas espirituais, que o inimigo vinha segurar, puxava minha roupa, eu tinha que bater assim, sentia assim, pô, foi o barulho, eu não via, mas batia em algo maciço, uma vez, no, no sistema penitenciário de Brasília, eu orei por um cara lá, ele estava com o Espírito da Morte, ele estava preto, verde, sei lá que cor era aquela, eu orei por ele, sempre foi por causa dele, que o diabo ficou furioso, repreendi, autoridade, cheguei cansado, o diabo se aproveita do cansaço, quem faz a obra tem que ficar esperto, não fica deixando todo mundo sugar não, peguei, a minha esposa e minha filha foram para a sala, às 5 horas mais ou menos, fomos almoçar ainda, eu nem aguentei, tomei o banho, paf, na cama, irmãos, lá que eu deitei na cama, eu vi, eu estava tão cansado, eu entrei na batalha espiritual, eu vi entrando um ser no meu quarto, pelo banheiro, e eu falei, eu já sei o que é, mas não tinha força de me mexer, falar, nem a boca abria, ele pegou o travesseiro, botou em cima da minha cabeça, para me sufocar, pegou minha perna e levantou, eu estava nessa posição na cama, eu vi, e eu não conseguia chamar nenhuma das duas, para me ajudar, eu só lembro que quando eu estava já muito sem ar, que eu falei, eu vou morrer, eu lembrei, da estratégia que meus pais, povo que você não dava nada, mas era povo de Deus, de oração, de jejum, conheci o céu, do lado de dentro, que me ensinou, clamo sangue, de Jesus, ai, quando eu estava já sem ar, eu falei, não falei, que eu não falava, que eu queria gritar elas, só na minha mente, sangue, de Jesus, só vi meu corpo na cama, pá, mão, eu, puxei o ar de novo, quando eu olhei no espelho, a minha cara estava toda vermelha, veia, estufada, marcada, foi real, foi real, aí eu entendi, e quando, Jesus manda orar e jejuar, ele não está brincando, disse que a gente já jejuava, o povo não jejua, não sente Deus, não ouve a voz de Deus, não crê em anjos, está igual o sábado seu, não crê, em batalha espiritual, não crê que, não existe demônio, existe não, eu mostrei que nem tudo é demônio, tem coisa que é a gente mesmo, mas irmão, está todo infeliz do nada, morre contendo, morre em um, está tudo bem na sua vida, de repente, tudo vira de cabeça para lá, está achando normal, está aí dez anos na igreja, não ganhou uma alma, não está vendo que isso aí não é normal não, aí jejuar que você vai ver, quem está por trás disso aí, então jejum é a segunda perna, e Daniel, quando jejuou você rápido, ele, desfruta de uma experiência, que eu vou compartilhar com vocês aqui, três coisas que Daniel, experimentou, você experimenta no jejum, que é a segunda perna da mesa, da santificação, primeiro, ele trocou a comida da terra, era gostosa né, mas ele abriu mão, sabe por quê? porque quando você abre mão da comida da terra, Deus te dá a comida do céu, que alimenta a alma, é o pão, aleluia, segunda coisa, ele trocou a bebida da terra, sentiu sede na terra, mas bebeu da água, que estava no trono de Deus, terceira coisa, ele não se perfumou, não ficou cheiroso, com o perfume da terra, mas recebeu um perfume, de santidade de Deus, que quando os leões, cheiraram, disseram, eu sei da onde veio, esse perfume, daquele que criou, todas as coisas, e diz, não toque, no meu dia, oh Jesus, quer ver o negócio romper na tua vida? quer ver a porta abrir? quer ver o chamado romper? vai pro jejum meu filho, vai pro jejum, eu profetizo aqui, que na semana que vem, tem gente, que vai receber notícia, de uma grande vitória, e você vai dizer, foi o jejum, mediante a palavra, que eu recebi, naquele domingo, se é você, este vitorioso, levanta a mão pro céu, e recebe, aleluia, terceira, perna, da mesa, a palavra, queria ter tempo, salmo, primeiro, versículo 2, só novo convertido, é perdoado aqui irmãos, se não é, já tem que saber de cor, bem-aventurado, varão que medita, na lei do Senhor, de noite, e de dia, isso aqui, me acompanha até hoje, eu sei que palavra, é meio complexo, falar sobre isso aqui, mas, que palavra é essa, que você tem que meditar, que você tem que conhecer, que a terceira perna, da mesa da santidade, oração, jejum, palavra, é o dabar, no hebraico, que significa, palavra, criadora, meu Deus mesmo, irmão Gabriel, é o verbo, do princípio, que disse, haja luz, joelhos, sabe, que todas as coisas, foram feitas, por ele, e sem ele, nada, do que foi feito, se fez, é aquele, que João diz, o verbo, estava no princípio, com Deus, e o verbo, era Deus, e o termo, esquenoses, armou uma tenda, no meio de nós, encarnou, no corpo de Jesus, a palavra viva, o evangelho, revelado, este, que você tem que ter, na tua boca, na mente, no coração, na boca, na mente, no coração, na boca, esta palavra, te protege, do pecado, está caindo, no pecado, porque está sem ela, porque quem tem ela, ela protege, na hora que a tentação, vem, o versículo, vem bem na mente, na hora, escudo é, para aqueles, que nela, creem, huracalá vai, quem ama a palavra, eu vou deixar você da glória, não acredito, que você ama mais o Facebook, o celular, a televisão, o homem, ou as coisas, dessa terra, do que a santa, e maravilhosa, palavra, é a palavra, que te ajuda, igreja, não é o homem, não é o recurso financeiro, não é a influência, não é a beleza, ela vai passar, é a palavra, quem tem ela, tem tudo, eu leio provérbios, ai meu Deus, eu fico maravilhado, ela clama, ela exala a sua voz, pelas praças, e não acha ninguém, ela diz, eu sou muito mais excelente, do que o ouro refinado, que a joia preciosa, que me adquire, adquire vida, é, ela faz você conquistar, e permanecer, isso é a revelação, para quem gosta de Bíblia, a palavra te faz, conquistar, e permanecer, porque os dois, porque tem muita gente, que conquistou, mas não está mais, perdeu, voltou para trás, fugiu, saiu da terra, da vitória, não foi fiel, mas provérbios capítulo 2, vai dizer, que com, aleluia, ai meu Deus, estou sentindo uma graça aqui, que com a honestidade, honestidade é caráter, que vem pelo conhecimento, da lei, da palavra, do valor de Deus, que com a honestidade, se conquista a terra, e com sinceridade, se permanece nela, aleluia, eu profetizo na tua vida, honestidade, e sinceridade, para conquistar, e permanecer, conquistando, oh, levanta a tua mão, e dá glória, é mal, aqui é louvor, é oração, é Bíblia, é pra isso, se não gosta disso, eu não sei o que você vai fazer aqui, é possível, porque foi falta de opção, que a casa de Deus, é consagrada, só por isso aqui, orar, louvar o seu nome, pregar a sua palavra, e ele operar as maravilhas dele, mediante a fé, a palavra te faz entender, que aqui não é o lugar, de você mostrar, que é mais crente, que os outros, qualquer um, pode rodar, falar grego, hebraico, como eu falei, qualquer um pode falar, ensinar a cantar, qualquer um entra aqui, até pai de santo, fala línguas estranhas, eu orei por um pai de santo desviado, era tanta religião que saia, e ele, eu fui isso, eu falo línguas estranhas, quando eu falava línguas estranhas, depois eu rebolava na pombagia, depois vinha, o Zé Pelinho tomava um gordo de 51, eles vão ficar expulsando aqui, até o senhor mandar, aí quando aliviou mais ele, que eu vi que ele estava assim, com uma percepção de morte, tinha brigado de faca, com um familiar, aí eu falei, vou fechar a igreja, vou ver se você está bem, você vem aqui, o culto está aqui, o que liberta, é o conhecimento da verdade, você já conheceu, então volta para Jesus, fui-me embora, você é a palavra, ele deu umas reboladas lá, na porta, com o demônio, ele vai ficar rebolando aí, depois você vem, e faz uma aliança, que ela sai, palavra irmãos, é o poder da palavra, e a palavra que o salmista está dizendo aqui, eu vou ser rápido, é mitzal, ou mitxá, que é o mandamento, que está na Torá, é esse mandamento, você tem que ter, a palavra terceira perna da mesa, que é a lei, e essa palavra, ela aparece, 181 vezes, no antigo testamento, eu estava estudando, olha a importância, de você ter o mandamento, como base, da mesa, da santificação, na sua vida, então, ela é o mesmo estatuto, é sinônimo de roque, que é estatutos, sinônimo de Torá, que é lei, e a mesma coisa, quando você guarda a lei, o evangelho, no grego, evangelion, que significa, boas novas, você fecha a mesa da santificação, aí sim, você entra no que Pedro falou, sete santos, irmão, tem gente pulando, cerca, não vai chegar lá, não, tem que ler o livro, ou a melhor, para a geração preguiçosa, assiste o filme, o peregrino, você vai ver, se tem atalho para o céu, sede santos, porque eu sou santo, para ver ele, tem que ser santo, e para ser santo, se percorre o caminho, da santificação, dia após dia, você tem que ter o evangelho, com uma terceira perna, aí você tem oração, jejum de palavra, aí você vai poder ver Deus, é, geração atoa, dizendo assim, eu tive um sonho de Deus, de Deus, foi mesmo, foi de Deus, foi sonho, desse jeito, você está vivendo aí, é, você acha que Deus, é vagabundo, tem gente que está fazendo, seis horas de oração de joelho, e ele não recebeu, uma resposta de Deus, você está batendo papo o dia inteiro, e chegou a resposta para você, não pô, você é top, não tem atalho, tem muita gente pulando, atalho, Marília, não quer orar, não quer jejuar, quer ler Bíblia, e quer permanecer no local da vitória, quer comer do bolo, quer receber vitória, quer ir para o céu, não tem como, então eu resumo, oração, 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 e jejum, em santificação, é a mesa, e eu falei que, em cima da mesa, que eu vou fechar agora, tem o alimento, tem a comida, eu fiz até um desenho aqui, irmão, aí Bia, depois você já, joga lá dentro, fiz um desenho aqui, qual é a comida, irmãos, aí que o negócio, vai ficar mais estreito, não, estreito para quem, não quer Jesus, para quem quer, aí que o negócio, vai ficar mais gostoso agora, é comida, tem as três bases, e faz a mesa, e agora vai comer nela, o nome dessa comida, irmão, é serviço na obra, Deus que me deu isso aqui, serviço na obra, não, eu só sou frequentador de igreja, aprendeu errado, Deus te deu duas chamadas, a primeira, vem como está sujo, cheio de pecado, eu te perdoo, eu te limpo, e agora, estou limpinho, santificado, agora, vai fazer, a minha obra, preguiçoso, preguiçosa, eu e a bíblia, estou falando, para com essa safadeza, de cura, que esse povo, está precisando de cura, não, é de vergonha na cara, para trazer a alma, a bíblia, fica até meia noite, mandando um são, na cesta, sabe, eu dou comida, vida de bíblia, e você vai dizer, que está precisando de cura, de que rapaz, cura da ser, vergonhice, a árvore que não produz fruto, é cortada, e lançada fora, foi Jesus que falou, e aí, tem raiva de profeta, que só, me desce a taca, Jesus foi o maior profeta, ele falou, mais do inferno, do que do céu, sabe porquê, porque eu provo, primeira, coisa aqui, rápido, que a comida é o serviço, porque esse era o alimento de Jesus, João 4, 32, os discípulos, checam com a comida da terra, e dizem, não, tem outra comida para comer, que alimenta crente, sabe o que que é, isso está no versículo 32, aí no 34, ele responde, qual é a comida, a minha comida, é fazer, a vontade, daquele, que me enviou, que vontade é essa, prega o evangelho, cura enfermo, expulsa demônio, limpos, leprosos, anunciai, dizendo, o reino de Deus, é chegado, desperta a igreja, o reino já chegou, segunda coisa, quem não come na mesa, quem não serve na obra, está correndo grande perigo, porque muitos estão caídos, no adultério, na pornografia, na mentira, na frieza espiritual, no mundo, porquê, porque não tem o serviço, como a comida, que está na mesa, da santificação, que faz ele ficar forte, para permanecer, com Deus, na mesa, aonde eu provo isso, segundo Samuel, 11, Davi tinha, uma comida, para comer, fazer a vontade, de Jeová, aleluia, e qual era a vontade, de Jeová, vai guerrear, pelo meu povo, vai para a guerra, destruir os inimigos, do meu povo, ele decidiu, ficar em casa, sem fazer nada, o que que acontece, o amor do pai, não está no mundo, porque no mundo, há, concupiscência dos olhos, soberba da vida, João vai dizer, ele, viu, desejou, e consumou, estou falando de Betseba, e de Urias, perdeu, a pureza, a santificação, porque, não quis servir, pagou um alto preço, está perguntando, porque, pessoal, com testemunho, só na prova, não faz nada, meu irmão, para ninguém, só vem a nós, só vem a nós, está errado, reino de Deus, tem que servir, Jesus é o maior exemplo, você acha que você tem o Jesus, você aceita Jesus, para ficar sentado, me olhando, você ir fazer, sua parte, seu papel, terceira coisa, para fechar, porque, o propósito, da santificação, é o serviço, você ora, jejua, medita na Bíblia, não é para ficar, só para você, com a barriga cheia, não, o propósito, da santificação, é o serviço, para Deus, quem diz isso? Segunda Pedro, 1,10, eu vou ler aqui, para fechar, prometo, é o último versículo, primeiro a Pedro, ou melhor, segunda carta, de Pedro, ou aleluia, que Deus está renovando, seus adoradores aqui, nesta noite, é possível, eu orei para isso, eu falei, Deus com essa mensagem, desperta esse povo, para voltar a querer, orar, jejuar, e ler a Bíblia, desperta esse povo, para renunciar, aos ídolos, deste mundo, nós não podemos, ficar e permanecer, desta forma, segunda Pedro, 1,10, portanto, irmãos, procurar e fazer, cada vez mais, firme, a vossa vocação, e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais, tropeçareis, qual o segredo, de não tropeçar, igual, tem gente que cai, levanta, cai, levanta, qual é o segredo, pastor, está aqui, eleição e vocação, eleição, que você é, santo em Cristo Jesus, vocação, é o que você foi chamado, para fazer, para Ele, eita glória, quem conhece, a sua eleição, em Cristo, sabe, que é santo, com Ele, e quem conhece, qual é a sua vocação, o que Ele te mandou fazer, qual é o teu dom, qual é o teu talento, qual é o teu ministério, levanta a mão, e diz, eu sei, pastor, porque eu estou exercendo, você achou, que ia passar a mãozinha, na tua cabeça, e dizer, não chora não, bebê, sou contigo, do jeito que você está, desviado, afastado, não, vir para a igreja, não é sinônimo, de comunhão, não, pelos frutos, conhecereis as árvores, porque quando você não chega, a fama chega primeiro, e tem gente, que eu nunca ouvi, dele ter feito nada, nessa igreja, nunca ouvi, sabe, tem aquele fulano lá, que é membro, batizou, foi ciclano, que trouxe ele, todo mundo soube não, para quem tem fruto, quando você não vê fazendo, você ouve falar, você ouve falar, é igual a Laís, fim de semana, a Estela estava, na oração, eu falei, foi aquela, certeza absoluta, muita gente, com crise, de identidade, igual eu falei, para dançar, irmão, Deus te chamou, para dançar, tinha um momento melhor, do que aquele culto de louvor, para você extravasar, a adoração a Deus, e fica na cadeira, olhando, onde é que nós estamos, vai deixar Jesus, voltar, para tu entender, para você entender, sobre a mesa, eu estava lendo aqui, e termino agora, o prefácio, do livro, Jesus o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, de Gordon Donald Fee, eu estava vendo, o prefácio, que a filha dele, via a dedicação, do pai, e, os alunos, sempre falavam, para ela, do pai dela, que ele nunca, terminava uma pregação, sem chorar, sem estar chorando, eles admiravam aquilo, e ela, um dia saindo do trabalho, falou assim, eu vou passar, na casa do meu pai, a luz do escritório, está acesa, vou dar uma carona, para ele, aí ela quis, pegar ele de surpresa, quando, ela viu a porta, do escritório, aberta, que ela falou, pai, ela se deparou, com ele, jogado no chão, chorando, e levantando, suando o nariz, limpando, não foi nada não, filha, e quando ela olha na mesa, está um esboço, exegético, sobre a teologia paulina, em grego, que ele ia lecionar, no outro dia, aquilo mexeu com ela, entendeu, que o pai dela, tinha, um ministério, vivo, ela percebia, a oração, o jejum, e a palavra, vivida por ele, isso mudou ela, isso encorajou, para que ela assumisse, o ministério, e hoje, é uma doutora, renomada, que dá vários seminários, bíblicos, aí pelo mundo, escrevendo livros, e apoiando, o trabalho do pai, porque, o doutor de Deus, ele é cheio, do Espírito Santo, o teólogo de Deus, ele, ama Jesus, o pastor, tem que amar a Jesus, agora, porque a igreja, não pode amar a Jesus, eu fico perguntando, por quê? Por que quem está aí, não pode amar a Jesus? Tem que insistir, nessa vida egoísta, vazia, essa rebeldia, e não se entrega, como o rio, se entrega para o mar, e minha pregação, seria toda vã, se hoje, vocês que me ouviram, não decidissem, comer na mesa, da santificação, eu quero convidar vocês, a isso, se tem alguém aqui, que tem dificuldade, de entender o seu propósito, com Deus, eu vou orar por você, agora, esse é o propósito, do culto, o crente tem até propósito, o povo está perdendo, e chega aqui, não sabe nem, o que está acontecendo, o que é para fazer, o sangue de Jesus, tem poder, nessas mentes Jesus, cadê a Nicole, eu quero ela aqui, porque Deus mandou, ungir esta jovem, e repreender, porque o evangelho, é acompanhado de sinais, e produz, um espírito, de enfermidade, de morte, na vida dela, essa jovem, não vai passar, pelo soro, pelos tubos, como eu vi hoje, eu vou perguntar, mais uma vez, eu não vou me humilhar, para você não, se você não sabe, ao certo, qual é o seu propósito, com Deus, e quer saber, vem aqui a frente, pelo amor de Deus, eu estou ficando velho, não tem tempo mais, para ficar brincando, de pregar bonito, de dar glória, e gritar, não, alguém tem que dar continuidade, nesse trabalho, alguém tem que continuar, tocar para frente, um dia eu estou acabando, eu estou durando, é muito, porque o Ministério de Profetas, dura pouco, João Batista, perdeu a cabeça, já fecharam, tanta porta para mim, já perdi a amizade, o último falou, bem assim, com um tom de sarcasmo, então, fica aí, ouvindo, e fazendo, conforme as suas ovelhas, querem, cuidado aí, eu falei, não é questão, de fazer vontade, de ovelha não, eu tenho uma aliança, com eles, não posso, estar enganando o povo, fazendo o que vocês querem, por causa, não vou falar aqui, como se fossem descartáveis, não, a IPMA na igreja, de movimento, não, que só vem sugador, de campanha, não, aqui tem discípulo, aqui tem gente, que convive, sofre junto, rir junto, chora junto, eu tenho que ser leal, esse povo, eu quero um gesto da jovem, continuar ajudando, aleluia, você pode ficar, em espírito de oração, irmãos, o que Deus, está fazendo aqui, aí fica com o olho, de bode morto, para mim, meu Deus, olha para Jesus, entenda, o que ele está falando, desde o início da mensagem, me desculpe, a rãs insiste, mas às vezes, as ovelhas, deixam a gente assim, meu Deus, meu Deus, Quem é ungido Não pode ficar indo pra qualquer lugar não Cadê a mãe dela? Tá? Se você se acha brava Você ainda tá sendo mole Isso aqui é um ministério que você tem que cuidar Isso aqui é uma chamada Que está sob a sua responsabilidade Você tá queimando algo daquele lugar Na vida dela E não é por isso que o diabo Quer fazer com ela não O diabo quer tirar a pureza dela Tá? É de menor É mãe que manda É pai que manda E ponto final Você entendeu o que Deus tá falando? Eu repreendo hoje todo o espírito de morte e enfermidade Sai do sangue, sai dos ossos, sai do estômago dela agora Em nome de Jesus Todo o espírito atrofiador Ai, calar a xerima lá Eu te ordeno em nome de Jesus agora Eu te repreendo espírito de enfermidade Sai agora pelo dom da cura que está sobre a minha vida Em nome de Jesus e no poder do espírito Sai dela agora Sai Ela tá sentindo Sai Todo o espírito de morte agora Em nome de Jesus Sai Espírito Santo faz isso aqui Cadê os ministros pra me ajudar? É hora de servir É hora de comer da comida Vamos servir este povo Coloca a sua mão no seu coração Eu vou fazer uma oração por você Mas eu quero uma aliança Todos que estão aqui estão comprometidos a Viver uma vida de oração, jejum e comunhão com a palavra Ana jejuava e orava duas vezes no dia Duas vezes O salmista diz que meditação na palavra além de ser diária é de dia e de noite Os judeus oravam três vezes ao dia Você vai deixar o muçulmano te envergonhar? O muçulmano te envergonhar? Então renova essa aliança hoje Porque crente não vai ficar dando trabalho pra Jesus mais não Porque quem come na mesa da santidade anda no caminho da obediência O Espírito Santo nessa semana vai tirar aquilo que está travando o teu ministério Tem coisa que acompanha pessoas aqui desde a infância E Deus falou, não quero mais isso na sua vida Eu não quero mais isso na sua vida Já acabou O poder do jejum e oração e palavra vai quebrar hoje Mão no coração Eu deixo de pregar a palavra Se nessa semana você não vai estar mais fervoroso Mais desejoso de Deus Como dizem os pentecostais Cuspindo fogo e arrotando brasa Querendo ganhar a alma Pregando no Facebook Visitando Chegando na igreja cedo Servindo Ajudando Se dispondo para A sua chamada Diga oração E toda oração deve ser feita ao Pai Em nome de Jesus Segundo a palavra Diga jejum Separação e abnegação e humilhação diante de Deus Diga palavra Leia esta Bíblia todo dia Rabisca, medita, escreve, pesquise, pergunte Diga assim O Senhor me chamou para ser santo Deus já te separou do mundo Deus está falando que o seu tempo Com Ele não pode Sair da tua agenda Qual é a hora que você vai tirar o tempo? É seis da manhã? É sete? É oito? É nove? É dez? É onze? É meio dia? É de tarde? É de noite? É de madrugada? Porque se você começar Você vai contar o testemunho No dia 23 de março de 2021 Assim diz o Senhor Você vai ter um leque de revelação De coisas que você não estava vendo Que Deus quer de você A sua alma vai engrandecer o Senhor Dizendo O Senhor me abriu os olhos Direção A santificação expulsa demônio Limpa o templo Deus está purificando gente aqui hoje Deus vai se agradar das tuas obras Igreja Jesus não desiste de você Quem tem convicção Que Jesus te chamou para ser santo Dá um glória aí Quem tem convicção Que o projeto de Deus Na sua vida Não vai falhar Diga aleluia Está preparado? Eu vou contar até três O Espírito Santo Vai te pegar aí Um Senhor eu profetizo A base dessa mesa Vida de oração Jejum e comunhão com a palavra Na vida de cada um Que está aqui Dois Eu vejo essas pessoas Comendo na mesa Da santificação Dois e meio Deus vai te alimentar À medida que você Trabalhar para Ele Faz algo pelo teu próximo Ama a tua igreja Sirva, ajude, coopere Na direção do Espírito Dois vírgula noventa e nove Cadeias estão sendo quebradas Aqui hoje Eu vejo a cadeia do peso Do desânimo Vozes que falam para você Parar Desistir Estão caindo por terra Da sua mente agora Eu vejo o ânimo de Deus Na tua vida A sede de Deus Sede de santidade Prepara aí Mão no coração Eu vou falar três E o Espírito Santo Vai visitar você Que crê hoje E uma grande vitória Você estará recebendo aqui Segunda-feira Vai ser mais leve A dor de cabeça Vai sair Agora vai ter Preparado É agora Receba o que Deus tem para você Nessa mesa Três Seja santo e receba Meu coração te pertenço Meu coração te pertenço Aleluia Meu coração te pertenço Recebe, recebe, recebe Recebe Meu coração te pertenço Recebe de Deus agora Deixa Deus te pertenço Deixa Deus te pegar Pois tudo que eu sou O que eu quero ser O que eu vou te ver Olha aí, olha aí Deus pegando Deus curando Receba o som de Deus, jovens Porque eu quero te pertenço Na terra Receba E eu sou O que eu quero ser E eu vou te dizer Levanta essa jovem Sonda o coração dela agora Oh Senhor Eu vejo um desejo De crescer Um desejo De contribuir O Senhor vai realizar Esse desejo E assim diz o Senhor Não temas Nada vai te faltar Nada vai te faltar Eu te sustento Na terra Receba Aleluia Receba os dons espirituais Receba os dons espirituais Te tirei daquele lugar Você teve experiência Naquela terra Para que eu te usasse hoje Uracalai O dom da profecia Está tomando a tua vida agora Eu vejo um batismo De dom de profecia Aqui sobre ela Olha as línguas estranhas Abaixa o som 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 Assim diz o Senhor Desta igreja O meu Espírito tem estado triste Com esta frieza eu estou chamando a minha igreja a um arrependimento sincero eu estou voltando diz o Senhor e muitos estão dispersos cadê o meu id igreja cadê o meu id vidas estão morrendo nas mãos de Satanás neste momento eu estou chorando na terra não te chamei igreja para uma vida egocêntrica te dei ouro te dei mirra te dei prata para que vocês enfeitassem o mundo com a minha glória pregando a minha palavra mas eu preciso levantar uma geração de avivamento ainda nesta terra eu escolhi pessoas neste lugar assim diz o Senhor se vocês aceitarem o meu convite vocês sentirão a minha dor agora pelos perdidos e pela minha obra aqueles que estão sentindo a minha dor pelos perdidos receberão um constrangimento e uma unção que não os deixarão da mesma maneira mas serão despertados a cumprirem o chamado que eu tenho com eles chora igreja chora igreja se humilha ore se arrependa porque é a esperança estas são as minhas palavras voltem ao primeiro amor porque eu irei usar a minha igreja como antes assim diz o Senhor dela meu coração te pertence adora igreja você tem um chamado meu coração te pertence o meu coração te pertence Deus o meu coração te pertence se levanta igreja Deus é contigo não pare pois tudo marcha na terra o teu planejo ser pertence a ti o céu é real o céu é real nós vamos pra lá o que eu quero ser e o que eu quero ser e o que eu quero ser aleluia eu sou a ti e sou a ti meu coração te pertence meu coração te pertence se Deus vai usar essa jovem ela vai começar a profetizar e pode passar o que Deus te manda porque essa casa está precisando de dons de serviço dividir o fardo levanta os profetas os pregadores os ministros os intercessores os dizimistas os contribuintes da tua obra os adoradores oh Jesus levanta teu povo aqui a gente renova a fé lá fora a gente mostra ela mostra a tua fé ao mundo pai eu repreendo os espíritos de enfermidade eu repreendo pai as obras de bruxaria contra esta igreja em nome de Jesus Deus eu repreendo todo o laço do passaneiro que enganou que derrubou levanta o caído restaura o ímpio cai fica prostrado o justo cai sete vezes o Senhor o levantará levanta teu povo eles vão sair daqui renovar adorar meu coração te pertence meu coração te pertence o